Deus esteja convosco, abençoai ao Pai Santo estas alianças que eles entregaram ao outro em sinal de amor e fidelidade, por Cristo nosso Senhor, amém. Segura aqui, segura aqui, olha para ele, olha para ele, diga Honório, recebe esta aliança novamente em sinal do meu amor, da minha fidelidade, amém. Olha para ela, diga Maria de Lourdes, recebe esta aliança, novamente em sinal do meu amor, da minha fidelidade, amém. Agora dê um abraço e um cheiro bem grande. Obrigada. Aplausos 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 Aplausos